Durante os próximos minutos, os companheiros da Pontareia de Mensão falarão e discutirão sobre as relações existentes entre Galiza e Portugal. Atenção, atenção! Já falta pouco para o sorteio das bicicletas. Adiante, Ana, quando queiras. Vale, agora saímos daqui, porque já entramos ao debate. Vamos por aí cercar uma coisa dentro do meu prato. O que é o debate? Vamos lá dentro. Veio, vei, vei que não é que já é ali... ...doas outras cidades. Agora saírem, estou com vós dentro do... Quando acabar com o tempo, eu vou por aí com vós. Quanto tempo? Medio hora, sim, mas eu vou estar com vós agora. Sim, mas eu vou estar com vós agora dentro de cinco minutos. Dois de vosotras... Não temos que ir ao barrigo. Agora não, espera uns cinco minutos, agora saírem. Ah, ah, ah. A ver, tenes dois para cada hora? Já Ana passa o treinamento para voltar e viramos um jogo. Ah, ah, ah. E ela passa a palavra para voltar e vir os apresentadores continuidade. Sim, sim. Ah, ah. Estou com vós juntos. Estou com vós juntos. Quando me mates, sois sete, hai que vos dividirem. É só que vou dizer, assim que conforme. É que conforme. Então, quando me mates, posso ir aos nossos companheiros... Nós estamos com vós juntos. Ou os nossos companheiros... Ou pode, pode. Sim? Sim, sim. Trai-la por aqui. Vamos gravar. Ou então... Ou então... Arriba-te por aqui um pouco. Ou por aí. Não, não. Desculpa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha. 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 Puxa a sinha para ali. Obrigada. Atenção, agora eu vou organizar os microfones. Vou organizar os... Entendei o que vos estou a dizer, não? A ver. Entendei, entendei. Este microfone é para vós os dois. Por quê? Porque cada vez... Este microfone é forte. Isto é muito mais sensível. Para que é bonita. Para mim, para mim. Para mim. Quando quiser, por favor, assim, ir para ela. A ver. E tu me perdi. Eu tenho que ir por aqui. Teochina. Estás tranquila. dıra. Ora vamos para dar passo... Está no nosso comandão. Está no nosso comandão, tem tudo. É super komodo. Tá no nosso comandão. Não pode ser como aquela cara de mim. Não pode ser como aquela cara de mim. Você pode ser como aquele ali. Olha. Espera, senta-te junto com ele. Vai. Sim, 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 tranquilo. Senta-te ali. Não, não. Não, não. É por causa dos microfones juntinhos. Chega sem vira lá pra cá. Não, vai ter que estar assim. Não sei se assim esse aqui. Não tem mais silla. Não. Não vai. Não vai. Eu preciso de pares, no caso de um microfone, tenho que passar para dois. Você está para sentar ou? Entende? Estamos esperando o debate enquanto sentava. Eu não te soube um trono, imagina, os meus quatro tromes. Eu não te soube um trono, não é? 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 Eu não te soube um trono. Um ali. Um ali. Um ali para entrar. Julia, um ali. Eu não sei onde. Sentávamos as duas aí nesta silla. Miras. Eu que? Tu? Vós as duas ali. Eu estava dizendo que o senhor não foi estudar de mal. E aí está, aí está. Por que gravava-se isto? Não conseguiu mais isto? Não conseguiu mais isto? Não conseguiu mais isto? A moderadora deveria ver-nos a sua... Juntamente ao... A moderadora ali. O que vistes? A boca junto do micro. E agora a outra mais para trás? E a Jere que está o micro para aí. E aí? Cuida a boca estas músicas. Não conseguiu mais isto para o trato. Posais isto para o trato? Esta é a distância. 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 Calma, calma. Como? Sabe? Entendido tudo. Tem outro sorteio claro. Saqueta e tudo. Quem vai facê-lo? Sabe-no? Xulia, sabe quem vai facê-lo o sorteio? Isso fazê-lo nós. Dê-nos a nós, por favor. Depois do debate. Tranquilo. Depois do debate. Calma, calma. Calma e serenidade. Silencio atrás. Silencio. Falamento. Sabes como começar, não? Sabes como começar, como intensar? É? Tranquilo. Querem sempre música de fundo? Ai, sempre. Ou queiras que corte a música totalmente? Não. 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 Música de fundo sempre. Baixinha. Hein? Podes cortá-la? Pode cortá-la, eh? Uma vez que empiece a falar seguido... Fora. Sim, sim. O que diz? Estou-te a dizer que ponhas música de fundo, mas baixinha. Sempre. Queremos-me. Às vezes, cada comércio está sempre a medida, corta a música totalmente para deixar sair bem a voz acta. Correto? Portanto, quando eu te fizer sinal, das voz bem aqui. Vai lá? Pode ser um, dois, três, limpeças, não? Não, dois, três limpeças. Silencio. Olá, boas noites, bebe...